Em que acabou que foi um pouco superficial e eu acabei sendo levado pelo meu primeiro feeling, né? Fala pessoal, aqui em Quem Vos Dias é Mr. Vell e hoje eu vou estar falando de novo sobre a vira-lata finance, o real. E eu gostaria de estar pedindo desculpa antes de tudo ao pessoal que investe, aos admiradores, aos pessoal aí que acompanha do grupo desse finance, do vira-lata finance, do real. Fiz um vídeo antes, uma semana atrás, que quando eu vi aquela queda gigantesca e vi assim as pessoas entrando e o preço caindo, eu já falei, pô, ou grandes holders estão vendendo, né, o que provavelmente na minha cabeça eram os fundadores para colocar o dinheiro no bolso, ou não está diluído, então a empresa está diluindo para arrecadar mais capital, então estão lesando os investidores. Pensei, já falei o que eu pensei sem estudar, não analisei o projeto e acabei fazendo um julgamento precipitado, assim, né, porque, pô, eu não tinha informação suficiente para falar nada, né, e acabei julgando e usando palavras até feias para quem investe, né, falando, ah, o pessoal é buvo e esse tipo de coisa, mas é o seguinte, gostaria de falar para as pessoas que investem nessa, na Vellata Finance, no real, e, cara, a gente está do mesmo lado, as criptos mudaram a minha vida, fiz mestrado, estudei bastante, trabalho em mercado financeiro, só que depois que eu comecei a investir nas criptos, eu deixei de ser rebanho e passei a ter controle da minha vida, porque, por exemplo, tiveram investimentos, eu tenho 200 vezes que eu investi, então, assim, eu mudei o meu patamar, hoje eu tenho liberdade, posso morar onde eu quiser, posso morar com visão dessa no Rio Grande do Norte, hoje eu tenho, se eu entrar no meu Instagram, eu viajo para a Las Vegas, posso viajar para vários lugares, e muito disso eu agradeço as criptos, do mesmo jeito que as criptos abriram meus olhos, assim, para como o mundo, assim, do mercado financeiro, dos bancos centrais estão atrapalhados, e como a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, para dar poder para as pessoas, eu entendo isso, eu estou do lado de vocês, inclusive, vocês são o tipo de pessoa que eu quero falar para, sabe, investidores, pessoas de cabeça aberta, agora, a gente tem que analisar, né, a gente tem que analisar o que a gente faz, a gente tem que analisar onde a gente coloca o nosso dinheiro, a gente tem que aprender com os nossos assuntos, a gente tem que aprender com os nossos erros, hoje eu vou estar fazendo uma análise profunda sobre o Viralata Finance, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que me preocupam, coisas que não me preocupam, então, pessoal, eu peguei o white paper, né, li todas as folhas, fiz anotações, bastante anotações, caderno de anotações, e hoje eu vou estar pegando as mais importantes e falando para vocês, pessoal, para começar pelo white paper, todo projeto, ou de NFT, de DeFi, todo projeto envolvendo blockchain, tem um white paper, então, eu fiz um vídeo aqui comparando, assim, do jeito superficial, primeiramente, o white paper do real, com o white paper de outros projetos, inclusive o projeto que mudou a minha vida, que eu botei uma grana boa em dólar, e acabou que multiplicou, a editor, pô, coloca aí para a gente. Pessoal, vamos comparar aqui a qualidade dos papers de informação, de conteúdo do Viralata com outros, esse da esquerda é o Aave, é o Aave, que foi um que eu ganhei muito dinheiro com ele, coloquei, tipo, muita grana em dólar no ano passado, em outubro, ganhei mais de 200 vezes que eu investi, fiquei muito na fita, esse Aave me tirou de rico para milionário. Vamos analisar aqui, ó, isso aqui é um projeto acadêmico, com perfis acadêmicos, eu sou o cara que fiz mestrado, fiz dois mestrados, matemática e economia, isso aqui tem um padrão de projeto acadêmico, que foi passado por uma bancada acadêmica, os algoritmos, tem tudo, sabe, isso aqui tem conteúdo pesado. Aí você fala, Felipe, mas isso aí é um DeFi, tem que ter mais informação mesmo? Vamos analisar o Engine. O Engine é outra plataforma, e essa aqui é a de NFT. Tá, e olha, Silvio e Felipe, também só estou querendo fazer um design bonito e tal, o esquema do Viralata. Beleza, vamos descendo. Tá bom, falando sobre a indústria. Aqui, ó, a carinha dos fundadores, ó, onde eles já trabalhavam, o sobrenomezinho deles aqui, quem não sabe, não se acha o endereço deles, se eu vou olhar no nome e sobrenome. Aqui, time grande. Poxinho de todo mundo. My Contracts, API, explicando como é que é a estrutura, como é que funciona exatamente a estrutura do processo, né, operacional, propaganda, papapá. Então, assim, é, já começando aí, assim, eu não vou jogar nada ainda. Mas, é um projeto, se eu olhar o do... do Viralata, é muito mais design do que informação. Isso aqui tem três links da localização dos contratos aqui em Binance Chain, do Scam, e aí falando 2%, ó, vai ter 5%, 5% de fee e tal. Assim, eu não vou começar a avaliar isso ainda, assim, para analisar a qualidade desse paper, em termos de informação, sabe, tem uma diferença, sabe, de um paper campeão de projetos bilionários para esse projeto, agora vamos analisar o projeto em si. E eu vou tentar ser o mais justo possível, sem tirar baias, sem tirar... sem ficar enviesado para o lado nenhum, tá bom? Apesar que, é claro que eu estou um pouco enviesado, que eu já fui contra. Mas vou tentar analisar o mais honesto possível, de coração. E como vocês acabaram de ver, assim, isso é uma análise preliminar, e, assim, o paper, o white paper do real, muito mais simplístico do que outras moedas. E, querendo ou não, tem coisas que eu anotei aqui que são interessantes, porque o real, assim, a ideia do projeto é ser uma plataforma de comercialização de NFT, uma DeFi, uma cripto. Então, assim, eles querem ser uma cripto, uma moeda, moeda, como currency, né, como moeda, uma NFT e uma DeFi. E eu mostrei para vocês um projeto de uma DeFi, e mostrei para vocês um projeto de uma NFT. E, assim, um projeto que envolve tudo, assim, preliminarmente, eu esperava que eu tivesse mais dados, pelo menos, não precisa nem ter uma comprovação acadêmica, como tiveram a Aave, que mudou minha vida. Então, assim, me decepcionou um pouco. Mas, tá, vamos analisar, pessoal. Logo ali no início, né, a gente vê o seguinte, a gente vê que vai começar com uma moeda, uma moeda que ela tem uma característica deflacionária, ou seja, a cada transação e a cada ano, assim, com o tempo, você tira moedas do mercado. Então, ela é deflacionária, porque ela não é inflacionária, diferentemente dos bancos centrais, né, como o pessoal muito de todas as criptos falam. É uma coisa boa, eu gostei disso, sabe, assim, de ser deflacionário. A outra coisa que eu gostei foi essa questão de conscientizar os brasileiros, até no início ali, como no challenge, né, que é nos desafios. Isso é uma coisa boa, isso é uma coisa muito boa, gostei dela ser diluída, totalmente diluída, não tem mais a diluir, gostei disso, isso é uma coisa que eu sempre olho antes de investir. Agora tem coisas que eu não gostei. Por exemplo, aqui na página 3, a gente vê que eles querem que vai ter o Real Pay, né, para fazer transações. Então, para fazer transações utilizando a moeda real, sendo deflacionário como ela vai ser, não é bom. A gente vê no Japão o problema que eles têm com uma deflação de 0,5% ao ano. Eles têm um problema gigantesco para lutar contra isso. Uma inflação ideal, eu sou mestre em matemática, eu sou mestre em economia. E eu estou nos Estados Unidos por causa do meu trabalho, porque eu trabalho com isso. Mas, não estou falando em nome do meu trabalho, mas é uma pessoa minha. Mas, assim, o ideal seria o Banco Central emitir o tanto de moeda que corresponde à produtividade. O que corresponde à produtividade é aumento de labor, aumento de pessoas capazes de trabalhar, aumento da força de trabalho e aumento de produtividade. Então, nos Estados Unidos é 2, pouco por cento, um lugar mais pobre, geralmente um coleto populacional muito grande, como Nigéria. Você tem 7, 8. Então, na média ali no mundo fica entre 4% e 5%. Então, assim, nesse sentido, você não pode ter uma moeda tão deflacionária, porque senão é um problema muito grande. Você não pode usar uma moeda no dia a dia que ela é tão deflacionária. Isso aí atrapalha na concepção de moeda como modo de transação, sabe? Ser deflacionário desse jeito pode ser como reserva de valor. Inclusive, no projeto, eles tendem, como colocando esse fio de 5%, eles tendem que você segure, não que você vende. Então, assim, segure, segure, segure. Então, uma moeda deflacionária totalmente com característica de reserva de valor, é muito estranho querer ser uma DeFi, ter o Pay, ser uma moeda. Outra coisa que eles falaram de ser uma NFT, é comercializar a NFT usando essa moeda. Então, eles querem ser uma Engine, que é uma empresa com que elas fazem Ethereum para comercializar a NFT. Eles querem ser o Ethereum, mas é um Ethereum deflacionário. Então, é meio estranho, assim, querer ser moeda, querer ser DeFi, querer ser NFT, querer ser deflacionário, tudo ao mesmo tempo. Também outra coisa, aqui está até na página 4. 5% de FII. Pessoal, você que tem um comércio, você gostaria de ter, de aceitar no seu comércio, assim, uma moeda que toda vez que você receber, você vender alguma coisa, perder 5% automaticamente? Ou você que está comprando, você perder 5% automaticamente? Os FIIs do Visa, tipo 0,3%. Imagina se fosse 5%. Ninguém ia ter Visa na sua loja. Então, tem muitos conflitos de interesse aí, sabe? Como projeto prático, tem muitos problemas que eu não entendo, sabe? E aí mistura essa questão de querer crescer, de querer ter dinheiro e fazer uma causa social, sabe? Que é legal, causas sociais são legais. Mas aí mistura um business com uma causa social, com um meme. Então, é uma coisa meio confusa, sabe? Eu não consigo entender muito bem. Então, essas contradições me deixam um pouco receoso, sabe? Outra coisa, assim, uma coisa que eu gosto, mas que ao mesmo tempo eu não gosto. Eles usam Binance. E o Binance usa o PancakeSwap. Então, se você comprar hoje, a moeda precisa usar o PancakeSwap. E olha aqui, pessoal. Olha o que o maior YouTuber de cripto do mundo falou sobre os projetos de PancakeSwap. Coloca aí, editor. O PancakeSwap tem já sido audited por um grande grande assurdo. No, é muito seguro. Por que, não tem todos os projetos listos no PancakeSwap, por favor. E é um desistroi, então, para quem está listo, o PancakeSwap tem já já visto a rise no sistema de projetos de projetos. Em geral, aqui é um bom problema. Se você não tem um problema, eles estão provavelmente a Ruggiol. Se você não tem um problema, Ruggiol é um projeto que não tem um problema. Então, todos os projetos de projetos de projetos de projetos de projetos, Aí pessoal, o maior youtuber de cripto do mundo, o BitBoy Crypto, ele falou isso hoje. Hoje é dia 19, isso aí vai sair dia 20 esse vídeo. Ele fez um vídeo falando sobre a Cake. Ele tá falando que os projetos fraudulentos são aqueles que geralmente não tem ninguém do time, as pessoas do time são anônimas e que geralmente o que acontece é o seguinte, eles jogam o projeto, as pessoas compram, eles tiram a liquidez, ou seja, pegam o dinheiro, vendem a participação deles e aí o pessoal fica com o coin lá que não vale nada, não vai fazer nada, entendeu? E aí fica dependendo das outras pessoas pra entrar, estilo pirâmide mesmo. Mas aí quem fundou já saiu e já botou o dinheiro no bolso. Então é isso aí. A regra dele é projetos anônimos no BNB, porque como é descentralizado, qualquer um pode jogar o projeto, o projeto com fundadores anônimos lá, com o time anônimo, sai, que provavelmente é pra puxar o tapete, fazer isso aí. Como vocês viram, ele tá falando, pessoal, tipo, os projetos de PotexSwap, por ser uma plataforma descentralizada, de Binance, o Chain, qualquer um pode jogar um projeto lá. E a dica que ele deu foi, se o fundador é anônimo, corre, porque tem uma grande chance de eles estarem querendo jogar o token no mercado, vender esse token, botar o dinheiro no bolso e deixar o pessoal com o token que não vale nada. Então o próprio maior do mundo falou isso, botou a cara pra falar isso. Outra coisa que eu não gosto também, esse negócio que na página 5 tá falando que eles querem ser democráticos. E, pô, tem um artigo aqui, tá até falando, aquele cara que a minha aqui falou que é uma pirâmide, que é uma pirâmide financeira, eu não tô falando disso, mas assim, nessa reportagem aqui, coloca aí, editor. Eles tão falando que todo mundo que vinha comentando sobre esse artigo de acusação de fraude, era expulso do grupo. Então, não é uma democracia, tá mais pra uma autocracia, sabe? Isso aí é uma coisa também que me deixa assim, sabe? Então, pessoal, o que eu tenho pra falar é o seguinte, é um projeto estranho. Não vou falar que é uma fraude, não vou falar nada disso. Quem investir, eu entendo vocês, eu também invisto em cripto, já me dei mal, já me dei bem. Vocês têm uma mentalidade boa, vocês não são pessoas que investem em coisas com retornos miseráveis, pra dar dinheiro só pra uma pessoa que trabalha ali na gestora de investimentos e tal. Vocês têm uma cabeça boa, provavelmente vocês também são empresários, pessoas que querem investir. Isso aí estão de parabéns. Só que fiquem um pouco com o pé atrás, sabe? Não coloquem muita grana, sabe? Eu não aconselho vocês a fazer isso. Eu quero pra você ver. Eles pegaram todos os hypes possíveis, o hike do meme. E outra, o Dogecoin, o meme, o memecoin, geralmente ele não tem utilidade nenhuma. Você quer ser o memecoin que faz tudo o que o Ethereum faz, que faz tudo o que o Engine faz, que faz tudo o que as DeFi faz, você quer ser tudo e ainda ajudar os cachorros. É uma coisa muito suspeita, sabe? Tudo de legal que tá rolando, eles jogam no negócio, colocam um paper simplístico e querem jogar, querem vender, sabe? Ah, editor, coloca essa acusação aqui de fraude. Tem esse cara que não assinou também o contrato. Eu não sei se ele não assinou porque ele tá mentindo ou se ele não assinou porque ele tá com medo da reação do pessoal, né? Porque é perigoso. Eu tô um pouco com medo. Eu não tô afirmando nada. Eu não tô acusando nada. Por favor, não me interprete assim. Eu só quero dar uma outra visão. A percepção que eu tive. Mas se esse cara tiver certo o que ele tá falando, isso é uma coisa muito grave. Não tô falando que ele tá, não analisei as provas dele. Mas se for, é uma coisa muito grave. É uma pirâmide o que ele falou. Que as pessoas lançaram o coin, aquelas carteiras gigantescas com os coins, provavelmente dos fundadores. que a ideia era justamente aquilo que o BitBoy Finance, que é a maior youtuber de cripto do mundo, falou. Fazer pessoas entrarem pra eles venderem os coins. E depois essas pessoas, pra elas não perderem os dinheiro, elas têm que vender pra mais outras pessoas. Então vira um ciclo de imoralidade, uma pirâmide. Que as últimas pessoas que entrarem vão se lascar. Não estou afirmando, mas falando que é isso que são as acusações e que elas são sérias. Agora, de todo o meu coração... Ah é, até coloquei aqui. Eles também querem ser a carteira, o wallet. Ou seja, eles também querem ser a Coinbase. É Ethereum, eles querem ser o Ethereum, o Coinbase, o Engie, o Aave. Tudo. E o Doge também, como meme. É muito estranho. Mas agora, de todo o meu coração, eu espero que vocês tenham seus grupos de volta. Espero que seja um projeto sério. Espero que vá pra frente. Porque acho legal ter uma coin brasileira. E, pô pessoal, parabéns. Tamo junto nessa. Não me veem como hater. Por favor, por favor. Eu quero muito quebrar, cara. Eu quero muito vir daqui um ano e falar que eu estou errado. Eu quero muito. Porque eu acho legal as criptos estarem embutindo no Brasil. E é legal também os brasileiros criarem tecnologias. Espero que venha, que aconteça o Ethereum brasileiro. Que aconteçam grandes projetos brasileiros. E, pessoal, tamo junto nessa. Contem comigo. Quem quiser, quem gostar do que eu estou falando, subscribe. Quem quiser dar like. Quem quiser dar dislike também. Só quero que vocês entendam que nós estamos do mesmo lado. E é isso aí. Tamo junto. Grande abraço.